Oi, tudo bem mulher? Como que você tá? Tudo certo? Eu tô melhorando, tô melhorando. A alergia tá um pouco menor, eu acho que pelo menos hoje não dava perceber tanto pela câmera, tá? Eu tô aqui com essa pele feita porque eu comprei dois produtinhos que eu quero testar aqui com vocês. Então vamos lá, o primeiro produtinho que eu quero mostrar pra vocês é esse bronzer da Nars. Gente, tudo da Nars é muito chique, né? Eu tô lendo a história do fundador da Nars, né? O maquiador, fundador. Gente, história legal, viu? Eu gosto disso, eu amo história de superação. Enfim, uma coisa que eu acho muito interessante na base da Nars, na linha profissional da Nars, eu acho que escureceu aí a câmera, mas tá, é que eu tô gravando com a luz natural, eu quero aproveitar aqui a luz, mas eu acho que agora o solzinho foi-se embora. Tá, aí se ele aumentar eu abaixo de novo, tá? A preocupação que eu tava falando da Nars é que tudo vem muito bem embalado, ó. Bom, dentro da caixa vem uma outra caixa protetora do produto, tá vendo? Então eu acho isso muito legal, porque a gente traz uma proteção extra, né? Aí fora que você sabe que tá assim, muito vedado, né? O original tá vedado. Tô só limpando aqui, porque como eu já usei, claro, ela tá com marca de dedos. Só que outra coisa que eu acho interessante é esse material aqui, né? Ele é um material lisinho, fofinho, mas não escorrega na mão, né? Tipo, parece uma borracha. Então eu acho bem interessante, porque os produtos dele tem isso, né? A base em si, essa aqui é diferente, é um plástico mesmo, é diferente desse aqui aí. Agora o sol voltou, peraí. Deixa eu voltar, porque... Calma aí. Não, amigo. Opa, 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 opa. E é, agora sim. Aí. Mas aqui, ó, onde tem a letra, as letras, né? Do que tá escrito aqui na embalagem, por tá em relevo, então não escorrega a sua mão, sabe? Então eu acho interessante essa preocupação deles, né? E o cabo do corretivo também é esse material, que é um plástico que parece que é emborrachado pra não escorregar na mão. Essa mesma embalagem é a mesma da linha Pounder Keys, da MAC Cosmetics. É esse material, assim, que não escorrega na mão e ao mesmo tempo é gostoso de pegar, né? Tudo na NARS é meio, assim, gostoso. Como o próprio nome dos produtos, né? Esse bronzer aqui é o Cassino. Eu achei ele muito interessante, porque é uma cor que vai dar pra usar como bronzer, como contorno e também como sombra. Fica uma cor interessante pra você usar, assim, como base da sombra. Então, esse daqui é o primeiro momento, daqui a pouco eu mostro o outro pra vocês, tá? Ele tem, assim, micro, 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 micro partículas douradas. Peraí, deixa eu chegar pertinho. Aí, agora sim, agora vocês conseguiram ver, né? Ele tem um pinguinho, um pinguinho de nada. De... Nossa, agora eu só fui embora mesmo. Ele tem um pouquinho, um pouquinho de nada, de brilho, mas é muito pouco, é muito suave. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, pegando o bronzer. Eu vou aplicar na minha pálpebra móvel. Só pra vocês verem. Ó, pra fazer o côncavo. Chique, não? Agora eu vou pegar o pincel famosinho da Real Techniques, né? O pincel de olhos da Real Techniques, por ser mais arredondado. E eu vou só com o movimento circular aqui, só pra fazer esse degradê e espalhar essa sombra aqui, só pra vocês poderem ver. Como ele, ele é opaco, mas tem um pouquinho só de brilho, então fica interessante pra usar no dia a dia. Porque é muito suave, sabe? Então, mesmo durante o dia, dá pra você usá-lo sem nenhum problema. Ai, que bonito, né? É uma cor muito legal. Deixa eu pegar aqui pra fazer um contorno nessa pele. Essa pele aqui, eu tô usando a base da Nars. É que eu fiz um vídeo. Eu tenho um vídeo aqui. É a... Light Reflecting Light. Yeah. Lighting Reflect, é o contrário. Lighting Reflect Foundation. Então, ela deixa a pele um pouco mais de glow, né? Um pouco mais de vício. Quero fazer o meu contorno aqui, ó. Tudo bem que ele é um bronzer, tá? Mas, então, é só a gente não intensificar ou usar um pincel mais grosso, que dá certo também, tá? Ah, eu só fiz um olho, né? Tá bom, mas tudo bem. Eu fiz só um olho agora que eu vi, mas ok, tá? Tá bom. Passei ele aqui. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um contorninho no nariz aqui, básico. E agora eu pego um pincel mais fofo, tá? Eu prefiro, esse aqui já é um velho conhecido também, teve vídeo nele no canal. E agora, eu vou espalhar assim. Pra ficar bem suave. Eu acho que, dessa forma, mais suave, fica mais bonito, principalmente pra quem gosta de uma maquiagem mais suave. Mas, também, fica legal pro dia a dia, né? Então, não fica uma coisa tão marcante. Agora, se você gosta daquela maquiagem mais marcada, é só espalhar com aquele pincel mesmo. É, eu gostei. Enfim, deixa eu fazer o outro olho e eu já volto aqui. Pera aí, galera. Pronto, mulher. Agora sim, agora sim, com a maquiagem completa. Olha que espetáculo. Eu vou continuar esse vídeo, tá? No próximo, aí vocês acompanham pra vocês entenderem por que estão aqui essas outras cores, tá? Mas, o que eu quero trazer é, pra você que é consumidor final, ou pra você que é maquiador, é um produtinho muito coringa, tá? Essa aqui é o Bronzer Cassino, da Nars. Ele tem, como eu falei, ele é opaco, mas tem um pinguinho, um pinguinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho de brilho, mas quase que nada dá pra ver. Mas, é um chocolate que, com certeza, fica muito bonito nas peles, eu diria médio, 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 até o tom mais escuro. Mas, não diria pro retinto. Mas, é uma cor muito especial, que dá pra usar, né, se você deixar a mão bem leve, bem leve, bem leve, até que dá pra usar na clarinha. Mas, eles têm outros tons mais claros pra pele, muito mais clara, tá? Mas, esse aqui, eu achei uma cor interessante, porque cabe dentro da minha realidade de cores, né, de pessoas que eu tenho. Então, eu tenho pessoas do meu tom, ou um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro, então, eu consigo atender com esse produtinho aqui. E, pra você que é um consumidor final, esse bronzer Cassino da Nars é interessante, porque ele vai ser um coringa, porque tem esse espelhão aqui lindo, maravilhoso, né, pra gente passar batom, o que for, né, como consumidor final. A gente ama esses produtinhos que tem no espelhinho. Mas, principalmente, você pode usar, como eu usei ele agora, eu posso usar como sombra, como blush, como contorno, né, pra dar uma afinadinha aqui. Enfim, ele fica sendo multiuso pra você e vale o investimento de um produto de qualidade profissional, tá? Porque, algumas vezes, um produto mais baratinho vai fazer o serviço? Vai, claro que vai. Mas, não terá a mesma durabilidade, pigmentação e também componente, tá? Componente químico, gente. Olha, quando a gente começa a estudar os componentes químicos dos produtos, a gente pensa duas vezes em comprar qualquer baratinho. Então, fica aí pra mais dicas, lembra de deixar o seu like. Um beijo e até o próximo. Tchau!